Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. O 30º Batalhão de Polícia Militar de TAPES está realizando, neste período, a Operação Avante Paz Interior, nas cidades de TAPES, Sentinel do Sul e Serro Grande do Sul, cobrindo tanto a área urbana quanto a área rural, com o apoio do efetivo especializado do Pelotão de Operações Especiais do 6º BPM de Rio Grande. Foram efetuadas abordagens de barreiras policiais em todo o perímetro dos municípios. Conforme dados divulgados, 31 pessoas foram abordadas, 4 barreiras policiais realizadas e 22 veículos fiscalizados. Ninguém foi preso durante a operação.